Olá, segundo ano, então vamos lá, a gente vai dar continuidade, né, aos nossos encontros, né, ao nosso bate-papo, a gente tá retornando agora, né, para mais um ano letivo, então a gente vai se conhecer mais um pouquinho aqui, tá? Então a gente já falou um pouquinho sobre, né, quem somos nós, né, quem é você, então agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as fases da nossa vida, então o nosso tema é eu estou crescendo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas fases, as mudanças, né, que acontecem, será que eu estou igual a quando eu nasci ou será que eu mudei desde que eu nasci para cá, né, então a gente vai falar aí um pouquinho, discutir um pouquinho sobre isso, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Pró-Tainá, tá? A professora multiplicadora do segundo ano, que vai ficar aqui, né, acompanhando um pouquinho vocês, tá, durante todo esse processo, tá bom? Então vamos lá para a nossa discussão, a nossa, nosso momento de descoberta, então vamos lá. Então, para iniciar, né, a gente vai tratar dessa temática, eu estou crescendo e a gente vai fazer a leitura aí do livro de Ilan Brema, tá? Não sou mais bebê, então olha lá, a gente tem aí a imagem do nosso livro, não sou mais bebê, tá? E aí, olha bem para essa criança, olha lá a expressão, né, do rosto dela, como ela está. Será que ela está feliz? Será que ela está chateada? E aí, olhando aí, o que é que vocês acham? Ah, importante, olha o segundo ano, deixa uma garrafinha aí, é importante a gente beber muita água, né? Então deixa uma garrafinha aí sempre perto de você, tá? Então vamos lá, essa criança parece estar bem chateada, né? Olha lá, não sou mais bebê. Por que será que ela está chateada e afirmando aí que não é mais bebê? O que será que aconteceu aí nessa história? Vamos lá, olha lá. Alice, bom dia, quer que eu te ajude a escovar os dentes? Mãe, não sou mais bebê, eu já sei escovar os dentes sozinha. Olha lá, e se a gente observar, ó, ela está escovando os dentes sozinha, mas ela ainda, ó, não tem a altura ali para alcançar, né, a pia. Tanto que ela precisou subir aqui, né, no móvel, tá? Então provavelmente também foi por isso que a mãe foi tentar ajudar, né, com medo até dela cair aqui e se machucar. Filhota, quer que o papai te ajude a trocar de roupa? Pai, não sou mais bebê, já sei trocar de roupa sozinha. Olha lá, essa criança trocando de roupa. Irmãzinha, vou passar manteiga no seu pão. Manuela, não sou mais bebê, eu já sei passar manteiga no pão sozinha. Olha lá, a irmã ofereceu ajuda. Quer que eu te ajude a colar essa flor no papel, Alice? Professora, não sou mais bebê, eu já sei colar a flor no papel sozinha. Olha lá, ela com a flor na mão. Amoreco, posso te dar a comidinha na boca? Vovô, não sou mais bebê, já sei comer tudo sozinha. Florzinha, posso te ajudar no banho? Vovô, não sou mais bebê, já sei tomar banho sozinha. Filhota, quer que o papai e a mamãe leiam uma história linda para você e sua irmã? Olha lá. Quero! E aí ela aceitou, ó, pensando bem, acho que ainda sou um pouquinho bebê. Então, vocês já conheciam essa história? Já tinham lido aí esse livro, não sou mais bebê? Então, vamos conversar um pouquinho, né? Sobre o que aconteceu aí nessa história, tá? Na sua opinião, essa personagem, né? Essa criança que é Alice, né? Que é a personagem da história, será que ela é um bebê? Ou será que ela não é mesmo um bebê? E por quê? O que vocês acham? Então, ela não é mais um bebê, realmente, né? Quando ela fala, não sou mais um bebê, Ela não é um bebê, e a gente percebe isso, né? Através de vários elementos. Tem até aqui a pergunta, né? Quais elementos ali na história que comprovam que realmente ela não é mais um bebê? Então, a gente tem ali, realmente, alguns elementos que comprovam que ela não é mais um bebê. E quais são esses elementos? Então, por exemplo, a gente percebe, né? Pela roupa. A roupa que ela usa não é a roupa que um bebê usa, por exemplo. Tá? Então, ela usa algumas roupas ali diferentes das roupas que um bebê usa. e tem também algumas atividades que realmente ela consegue fazer sozinha. Tá? Coisa que um bebê não faz, porque um bebê, ele é completamente dependente de um adulto. Imagina esse bebê que está aqui na foto. Ele vai conseguir trocar de roupa sozinha? Não vai. Tá? A criança da história, ela consegue trocar de roupa porque ela já é um pouco maior. Então, realmente, ela não é um bebê. Tá? Quais atividades ela já consegue fazer sozinha? Alice, que é a personagem ali da nossa história, ela já consegue, né? Fazer algumas atividades sozinha. Quais são essas atividades? A gente viu, né? Que ela já consegue escovar os dentes, embora ela ainda não tenha ali a altura para alcançar a torneira, né? Na pia, ela colocou ali, subiu em um móvel, mas ela consegue fazer a escovação. Ela consegue almoçar, né? Ela fala, eu consigo almoçar sozinha, eu consigo tomar um banho sozinha, eu consigo colar aqui a flor, né? Na atividade ali, a professora oferece ajuda, ela fala que não precisa. Tá? Então, já tem algumas atividades que ela consegue fazer sozinha. Mas será que ela consegue fazer tudo sozinha? Será que, por exemplo, ela já consegue preparar a própria alimentação dela? Ela, não, ela ainda é uma criança, tá? E ela ainda não consegue fazer tudo sozinha. Então, por exemplo, a alimentação dela, ela ainda depende de um adulto, tá? Que vai fazer, vai preparar, colocar no prato e ela vai comer sozinha. Ela consegue comer sozinha. Mas ela não consegue preparar a alimentação dela sozinha. Então, isso comprova, né? Esse, por exemplo, é um dos elementos que comprova que ela não é completamente independente, tá? Bom, e por que será que no final da história ela aceita que os pais, né? Leiam ali a história, né? O livrinho pra ela e pra irmã. Por que será? Então, a gente pode imaginar aí algumas situações. A primeira situação que a gente pode imaginar é que talvez ela ainda não saiba ler, né? Porque as crianças, quando elas nascem, elas ainda não sabem ler. E aí, conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo, né? Foi o mesmo processo que aconteceu com vocês e que aconteceu com a PRO. Então, quando eu nasci, eu também ainda não sabia ler, eu não sabia escrever. Eu não reconhecia as letras, o som das letras. E aí, conforme eu fui crescendo, né? Eu fui ganhando aí algumas habilidades, eu fui aprendendo a ler e a escrever. Então, a gente pode imaginar que talvez ela ainda não saiba ler. E a gente pode até imaginar isso, porque o cuidado que a família dela tem com ela, né? Mostra que ela é uma criança, mas ela não é uma criança grande, de 10, né? 9, 10 anos. Ela é uma criança, mas ela é uma criança ainda menor. Tanto que a família ainda cerca ela de muitos cuidados, né? Quer passar manteiga no pão, quer ajudar a trocar de roupa. Então, provavelmente, ela é uma criança que ainda não sabe ler, ainda não aprendeu a ler. Ou, talvez, ela goste realmente, né? Que os pais leiam, né? Ela talvez até saiba ler, mas ela gosta de ouvir a história, tá? De ouvir outra pessoa contando a história pra ela. Então, são algumas situações aí que a gente pode ir pensando, tá? E aqui, ó, a gente tem a imagem de um bebê, tá? Então, bora ver aqui. Esse bebê, ele tá usando o quê? A gente consegue ver que ele tá ali coberto com um lençol, né? Nessa imagem. Mas, nessa outra imagem aqui, a gente vê também um bebê, né? Que tá aqui de roupa, tá? Bom, quais são as atividades de um bebê? Durante o dia, né? O dia que a Pró tá falando, o dia inteiro, tá? Segundo ano, o dia, a noite, o dia inteiro. O que é que um bebê faz, tá? Quais são as atividades de um bebê? Um bebê, ele tem que ir pra escola? Imagina, esse bebê aqui, ele precisa ir pra escola? Não, né? Porque ele é um bebê, tá? Ele ainda, né? Vai ganhar habilidades, né? Conforme o tempo for passando, para que ele possa ir pra escola, tá? Então, o que é que um bebê faz? Ele fica em casa, né? Com a mamãe ou com alguém responsável. E ele brinca. Ele tem o horário que ele vai comer. Ele tem o horário de tomar banho. Ele tem o horário de dormir, tá? Essas são algumas das atividades do bebê. E podem ter outras atividades aí que ele não vai, né? Participar todo dia, mas que ele precisa, né? Esporadicamente fazer. Por exemplo, ir ao médico, tá? O bebê, geralmente, né? Vai ao médico aí todo mês. Certo? Quem é que cuida do bebê? O bebê, ele não consegue fazer tudo sozinho. Então, ele precisa de alguém pra cuidar dele, né? Então, por exemplo, a mamãe, o papai, né? De repente, tem um irmão que já é maior, né? Que ajuda ali a cuidar, tá? A titia, a madrinha, o titio, a vovó, né? Então, tem vários adultos aí que ajudam, né? Aí esse bebê, que cuidam do bebê, tá? Bom, conforme nós vamos crescendo, acontecem aí algumas mudanças, né? Quais mudanças acontecem conforme a gente vai crescendo? E aí? Geralmente, né? Essas mudanças acontecem tanto na nossa aparência, quanto no nosso jeito de ser também, tá? Então, em que fase, né? O que você precisa nessa fase que se encontra? Então, em que fase nós estamos? E o que é que eu preciso nessa fase, tá? Então, a gente vai crescendo, a gente vai mudando. Então, por exemplo, quando a gente nasce, a gente é um bebê, tá? Então, conforme eu vou crescendo, eu viro uma criança, depois um adolescente, depois um adulto, e depois eu entro ali na fase da velhice, né? Que são os idosos, tá? E essas são as fases, tá? Da nossa vida, tá? Olha lá. Observe uma foto sua quando era bebê. Quais mudanças aconteceram desde que você nasceu até hoje? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a representação de uma criança, e aqui a gente tem desde quando ele nasceu até a idade que essa criança tem atualmente, tá? Então, por exemplo, aqui ele é um bebê, onde ele fica a maior parte do tempo ali deitado. Olha lá, ele de fralda. A fralda é uma peça do vestuário, né? Que faz parte ali da vida do bebê até ele conseguir ter a habilidade para fazer as necessidades ali no banheiro, né? Ou no pinico, certo? Então, esse bebê vai ficando maior, ele vai ganhando algumas habilidades, né? Como engatinhar, como sentar, como caminhar, tá? Falar, até que ele vai ficando, né? Ele cresce e se torna uma criança. Então, essas são algumas etapas do crescimento, tá? Mas a gente tem outras etapas, tá? Além da infância. Nessa aqui, a gente foi até a infância, mas a gente vai falar um pouco além da infância. Essas são as fases da vida. Se você observar, nós temos aqui a mesma pessoa, só que em fases diferentes. Então, o bebê, a criança menor, a criança maior, o adolescente, o adulto mais jovem, o adulto mais maduro e o idoso, tá? E o que é que acontece durante a nossa vida, né? Conforme a gente vai passando aí por essas fases. Tanto mudanças físicas, se você observar, olha lá o idoso. Ele tá com a mesma aparência de quando ele nasceu? Ele tá diferente. Embora a gente possa até dizer assim, ó, pró, mas se eu olhar e eu vejo alguma coisa parecida ali, a gente pode ver. Mas ele não tem mais a mesma aparência. Por exemplo, quando ele nasceu, olha lá, ele tinha inclusive poucos fios de cabelo. Hoje ele tem aqui também, né? Os fios de cabelo branco, ele tem bigode, tá? Então, vai mudando um pouco a nossa aparência, mas não é só a aparência não. Muda também, né? A forma como nós pensamos, né? O que nós fazemos aí em cada fase. Então, olha lá, a infância, tá? Que é a fase que vocês estão, tá? Então, a infância é a fase em que os bebês, né? E as crianças de até 12 anos se encontram, tá? Nessa fase, o que é que acontece? Os bebês e as crianças gostam de brincar. As crianças, né? Gostam de correr. E os bebês ainda não têm essa habilidade. se divertir o tempo todo, são alegres. Dependem dos cuidados e atenção dos adultos, tá? Então, mesmo a criança maior, ela não é completamente dependente, tá? A criança aí de 10, 11 anos, ela não é completamente dependente. Ela também precisa aí da atenção dos adultos, tá? Porque é conforme elas vão crescendo que vão ganhando habilidades. E observem, ó, que aqui vem falando também sobre o que as pessoas gostam de fazer durante essas fases, tá? Então, nós já vimos que tem as mudanças físicas, mas tem também as mudanças, né? Do que elas gostam, né? Do que elas pensam. Então, aqui nessa fase, por exemplo, elas gostam muito de brincar, tá? É nessa fase aqui também, né? Onde as crianças estão na escola, vão aprender a ler, vão aprender a escrever, tá? Vão se relacionar aí com pessoas, né? Com outras pessoas, tá bom? Bom, depois da infância, nós temos aí também a adolescência, tá? Bom, e aí na fase da adolescência acontecem mudanças aí no corpo, tá? E também na mente. Não é só no corpo, não. A gente identifica, né? O adolescente aí pelas mudanças no corpo e também pela forma como eles pensam. Aqui a gente tem a representação, por exemplo, da turma da Mônica jovem, que é aí a turma da Mônica na fase da adolescência. Então, os adolescentes, eles geralmente, como é que eles se comportam, né? Eles vão ter um comportamento diferente das crianças. Eles querem, né? Mais liberdade. Eles querem sair com os amigos, tá? Muitas vezes querem sair sozinhos, certo? Às vezes já sabe fazer alguma coisa aqui que quando era criança não podia fazer, tá? Então, essa é a fase aí da adolescência. Depois, nós temos aqui, ó, o adulto, tá? Depois dos 20 anos, entramos na fase adulta, onde somos responsáveis pelos nossos atos e temos que trabalhar para manter nossas despesas e necessidades. Essa é a fase de maior duração das pessoas que se estende até os 64 anos, tá? Então, depois que saímos da adolescência, nos tornamos adultos. Essa é a fase, por exemplo, que a pró está, tá? De adulto, a fase do adulto. E aqui nessa fase, tá? Geralmente, a gente tem aí algumas mudanças na nossa forma de agir e aqui também nós temos algumas conquistas, tá? Como, por exemplo, entrar na universidade, tá? Conseguir o nosso diploma, casar, ter filhos, trabalhar, comprar a casa, comprar o carro, adquirir, né? Alguns bens aí que nós desejamos, certo? Então, essa é a fase que tem uma maior duração. Vai até os 64 anos e é importante a gente lembrar que aqui a gente ganha, né? Uma maturidade porque nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Então, tudo que a gente faz é a gente mesmo que responde. Aqui o papai e a mamãe não vai mais responder por nada que a gente faça, tá bom? E depois nós temos aí, né? A partir dos 65 anos, a fase da velhice, tá? Onde a gente vai ter aí algumas mudanças físicas, né? Como, por exemplo, os cabelos brancos, tá? Muitas vezes, né? Algumas outras características, né? Como a diminuição da estatura, enfim. Os idosos, eles precisam de atenção, de carinho, como os bebês. Pois não moram mais com seus filhos, né? E podem até mesmo apresentar alguns problemas de saúde e se sentir sozinhos. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Com os idosos, porque é uma fase onde eles precisam de carinho, né? Onde eles precisam se sentir abraçados. Então, os idosos, geralmente, né? Pode acontecer aí de apresentarem aí alguns problemas de saúde, né? De necessitar aí de alguns cuidados da família. Então, é uma fase que a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho com os idosos, tá bom? Bom, a Pró mostrou pra vocês uma árvore genealógica, né? E a gente aqui vai ver outra, que ela tá um pouco mais ampliada. Ela tem alguns outros, né? Membros aí da família. Então, olha lá. Eu, né? Olha lá. E aí, a gente tem aqui, do lado esquerdo, a mamãe. Do lado direito, o papai. Do lado da mamãe, nós temos, ó, os avós, né? Os avós maternos, né? Que são os pais da mamãe, tá? E temos também os bisavós, né? Que são os pais da avó e os pais do avô. A mesma coisa lá do lado do papai, né? Nós temos os avós maternos e os bisavós paternos, tá? Então, a Pró falou isso, né? Que a gente pode fazer uma pesquisa da nossa família, né? Pra saber quem são as pessoas que a gente não teve a oportunidade de conhecer quando a gente nasceu. Então, aqui a gente ainda poderia ampliar mais. A gente já foi até o bisavô, mas poderia ir até o tataravô, por exemplo. Certo? E aqui, os nossos amiguinhos trazendo, ó, algumas dicas pra gente conhecer aí alguns membros da nossa família, tá? Então, por exemplo, você sabia que os pais dos meus pais são os meus avós? Então, a gente viu isso, inclusive, na aula anterior, por exemplo. A Pró mostrou pra vocês, né? A certidão de nascimento, o registro de nascimento. E lá no nosso registro consta, né, o nome dos nossos avós. Lembram que a Pró falou isso? Então, os nossos avós são justamente os pais dos nossos pais, tá? Então, nós temos os nossos avós maternos, tá? Que são os pais da nossa mãe. E temos os nossos avós paternos, que são os pais dos nossos, do nosso pai. Tá bom? A mesma coisa ali, ó, são os bisavós. Ó, você sabia que os pais dos meus avós são meus bisavós? Então, os meus bisavós são os pais dos meus avós, tá? Do meu avô, da minha avó. E nós também temos bisavós, né, paternos e maternos, tá? Os nossos bisavós são os avós aí do nosso pai e da nossa mãe, tá bom? Bom, e na nossa família nós temos aí outros membros, além, né, dos avós, dos pais, né, dos bisavós, enfim. Nós temos aí também, ó, os tios, os primos, os irmãos, tá? Então, os tios, por exemplo, que são os irmãos do pai e da mãe, tá? Os primos, que são os filhos dos nossos tios, os irmãos, né, que também são filhos aí dos nossos pais, entre outros familiares. Então, a nossa família é composta aí com vários familiares, tá bom? Bom, e nós vimos, né, que durante aí a nossa vida, nós vamos sofrendo, né, algumas transformações. Eu trouxe aqui pra vocês, é uma música, né, que chama Era Uma Vez. É uma música de Kelly Smith. É uma música muito conhecida, vocês encontram aí fácil no YouTube, tá? Se vocês quiserem ouvir a música, quem tiver acesso à internet, que também quiser até pesquisar a letra, eu trouxe a letra aqui, mas se você quiser pesquisar a letra pra ouvir, né, a música aí, lindo, a gente vai, ó, fazer a leitura aqui pra ver o que é que ela fala, né, em que fase da vida será que ela estava aqui nessa música, tá? Então, olha lá o que diz o texto. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói e no mesmo dia em que escolhia ser vilão, e acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar ao início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dava pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. Era uma vez. Então, será, né, quando ela vai falando aqui, quando ela vai cantando essa música que ela fala, ó, era uma vez, um dia que todo dia era bom. Ela vai falando, né, que achava que as nuvens eram feitas de algodão, que na mesma hora que o herói era um vilão. Será que essa pessoa tá em qual fase ali da vida dela? Será que ela é um bebê? Será que ela é uma criança? Será que ela é um adolescente? E aí? Então, essa pessoa que está ali, né, na infância, ela é uma criança. Como é que a gente sabe, pró? Quando a gente é criança, a gente imagina isso mesmo. A gente olha pro céu e imagina, né, que a nuvem é feita de algodão. A gente tá ali lendo uma história, às vezes tá ali com um coleguinha. Ah, eu quero fazer a parte do herói. Não, eu quero fazer a parte do vilão. E ela vai falando ali, né, do joelho ralado. É muito comum quando a gente é criança. A gente, às vezes, tá ali brincando, cair, se machucar, ralar o joelho. É muito comum. Então, ela aqui vem falando justamente, né, da infância, do que uma criança pensa na infância, da inocência, né? Da inocência, de como a criança é inocente, né, a ponto de achar que o remédio, né, pra passar alguma coisa é beijo, né? Às vezes a gente tá, caiu, ralou o joelho, chora, tá doendo. A mãe chega, dá um beijo na cabeça, vou dar um beijo pra passar, não é? Então, isso aí vem trazendo a inocência da criança. Então, a gente consegue ver que essa pessoa aqui está na infância. Essa música retrata a infância. Então, se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho a música, vai lá no YouTube, tá bom? Bom, e agora, uma proposta pra vocês. Que tal, né, conhecer aí um pouco da história da sua família, né? Então, você pode pesquisar aí com seus familiares e escrever aí no seu caderno, né? Você pode pesquisar aí em alguns documentos, né, como certidão de nascimento, certidão de casamento, álbuns de fotografia ou até mesmo entrevistar pessoas aí da sua família, tá bom? Então, segundo ano, um beijo e até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau!